Mais uma reação do seu canal, meu canal do seu canal, nesse like, gente. E hoje é WLO, Deus dos Simbiontes, aqui no Marvel Comics, no WLO, vamo lá atrás do E-Plane. Caraca, é muito foda. Caraca, velho, muito bom, velho. Caraca, olha! Caraca, velho. Muito bom, velho. Caraca, velho. Muito foda, velho. Caraca, velho. Ficou muito foda. A escuridão fugiu. Deus do simbiondo. A espada toda a vida irá morrer. Caraca. O WL.O. arrasou, velho. Caraca, velho. Muito foda, velho. Tem que dizer. O WL.O. arrasou na música. Muito foda. Então, esse é o vídeo pra ter um gostado. Deixe seu like, compartilhe o vídeo aqui. Ativa o sim e acerta da rede. Até a próxima. Eu fui. Tchau.